Olá você que está aí no canal Marcos de Paula, argamassa polimérica pronta Arga Líder, você que está nos vendo pela primeira vez, se inscreva, dê o seu joinha, não esqueça de acionar o sininho que é importante para que você esteja recebendo novos vídeos e joinha também para que a gente esteja melhorando sempre os nossos conteúdos. Pessoal, como a gente está no sino para vocês, você que já é inscrito no nosso canal, também deixe o seu joinha e verifique pessoal se o sino está aí acionado, que o sininho é importante, então você não acaba recebendo novos vídeos nossos e compartilhe, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe para estar levando aí os benefícios da argamassa polimérica para outras pessoas também. Pessoal, a gente está aqui no, como você tem acompanhado aí na construção da igreja, está chegando agora aqui já no segundo estágio, tem mais um terceiro estágio ali do fechamento das paredes, então você tem aí a execução de toda a alvenaria. Lembrando sempre pessoal que a economia com a argamassa polimérica no material é acima de 30%, tá? No material é acima de 30%, e nesse caso aqui, na mão de obra, nesse caso aqui é acima de 30% que estão trabalhando aqui no tijolo, na posição mais larga, é na posição deitada, porque o tipo de construção exige uma parede mais robusta, então optaram por fazer o tijolo na posição deitada onde tem aí 19 centímetros. Então talvez você está vendo aí a nossa obra e está falando assim, mas por que o tijolo deitado gasta mais? Claro, mas o projeto exige, pessoal, porque quer uma parede bem robusta, então onde aí fica o tijolo deitado. Então não é nada a ver com argamassa polimérica pronta, porque às vezes o pessoal deixa em comentário, não, é o projeto que exige. E para você também, pessoal, que fala assim para mim, ô Marcos, mas qual é a altura que pode deixar a parede trabalhando com argamassa argalida? A altura que o projeto exige, pessoal. Olha a altura disso. A parede está sustentada por colunas e vigas. Então aqui é a parede de dedação. E mesmo que se fosse aí uma parede de uma casa também, ia ter a coluna e a viga, não tão robusta dessa forma. Então é a altura que o teu projeto exigir. É 5 metros? É 10 metros? Vai se trabalhar normalmente com a argamassa polimérica, deixando a altura das paredes que o seu projeto exigir. Certo? O pessoal agora já está aqui na altura de andame. Eu estava dizendo aqui justamente para o pessoal que a altura de andame não atrapalha a velocidade da execução. Porque às vezes com argamassa convencional, você tem que ficar batendo betoneira, né? Porque você pode ver que a betoneira está parada. A betoneira está até fria de água. O assentamento dos olhos aqui, a betoneira não funciona não. Então é dessa forma. Então mesmo na altura de andame, não diminuiu a velocidade do assentamento e é 3 vezes mais rápido. Então você tem a economia no material, acima de 30%, e você também tem a economia na mão de obra. Na redução de tempos de alvenaria, entendeu? Imagina aí uma obra igual a essa aqui, se você reduzir 20 dias, 25 dias, 30 dias do período de execução da obra, quanto que isso não significa? Quanto isso não representa de economia para você que é consultor, para você que vai levantar aí a sua casa. E outra coisa, pessoal, às vezes vocês estão vendo aí pela primeira vez, vendo uma obra grande. Ah, essa argamassa é boa, mas é só para obra de grande padrão. Não, 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 não. As nossas sacas têm o peso mínimo de 25 quilos. Então a partir de 25 quilos eu já te forneço, entendeu? E você vai ter a economia, proporcionalmente falando, dentro dos 30%, a economia na mão de obra. Mas você também vai ter aí a sua economia, entendeu? Então, tudo é proporcional. Então você não pode esquecer, no caso aqui, sentando já aqui os tijolos. E lembrando sempre, pessoal, que a argamassa precisa de superfície nivelada. Qual o tijolo que eu posso utilizar, Marcos? Você pode utilizar qualquer tipo de tijolo, cerâmico, de concreto, como você tem no nosso canal, ou também você já viu que tem a argamassa, ela precisa de superfície mais nivelada possível. 3 milímetros, 3 milímetros e pouco, a argamassa ainda consegue ser trabalhada. Mas acima disso já fica meio complicado, entendeu? Então é só isso que a argamassa precisa de uma superfície bem nivelada. Aqui, pessoal, a gente estava falando sobre, às vezes, a qualidade do tijolo, justamente por isso que se coloca o cálcio, que às vezes é justamente o deslível. Eu estava conversando aqui agora com... Isso aqui vai ser uma... Do lado do cá, é uma porta, né? E lá vai ser uma janela. Então tem que aprumar tanto aqui na face, quanto aqui no frontal. Deixar aprumado. E às vezes o tijolo, ele cai a ponta. Então o que acontece? Não deu, não dá para dar o pulmo. Porque ele está muito irregular esse tijolo. Aí coloca o cálcio, depois joga a argamassa na... E aí já deu, já conseguiu dar o aprumado na parede. E você pode ver aqui que na linha horizontal, como que faz a ondulação. Por que faz a ondulação? É justamente a diferença de um tijolo para outro. Três milímetros de um, três milímetros de meio do outro, dois milímetros do outro. E essa linha horizontal aqui, ela vai ondulando. O lance da Caruso? Não, não.